Olá pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo pessoal seguinte hoje eu vou lavar o banheiro ó como tá encardido eu vou eu vou lavar essa parte aqui onde tá mais encardido ó eu só vou mostrar aqui ó e essa parte aqui onde tá mais encardido onde eu vou lavar aqui ó ó e essa parte de chuveiro ó e onde a água cai aqui ó o baixo viu mais incrível eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar ela eu vou colocar o fazer casa de cristão ali ó fazer tarde eu fiz ali eu vou causar aí ó bicarbonato de sódio o sal e é o papel toalha e o detergente e o vinagre e o bombreu beleza aí ó bastante carinho né mas enfim pessoal sem relação de parte eu vou lavar o banheiro tirar os encardido aqui ó o online pessoal seguinte esse processo que eu faço uma vez por mês vamos lá então começar aqui ó primeiro eu vou colocar o cabanete aqui tá vou espalhar ele aqui ó e aí o sal agora eu vou colocar mais de cartilho E aí eu dou um ar no final do sal, o bricadurante aqui, ó. Agora, se eu tiver, eu vou tampar o sal e o bricadurante com espalho da toalha, ó. E aí, ó, depois eu tenho colocado tudo com a toalha, eu vou despejar o vinagre, ó, em cima do papel, ó. E aí, ó, eu vou descarcar bem o papel, ó, da toalha, ó, também com detergente, ó, já vou por cima do papel da toalha, ó. E aí, pessoal, é o seguinte, eu vou aguardar por 15 minutos, aí eu volto para lavar com um bom brilho. Bom, pessoal, já se passaram 15 minutos, agora eu vou tirar esse papel da toalha aqui, ó. Tirar, né? Agora é a hora de esfregar com o bom brilho, ó. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, tirei tudo daquele encardido, ó. Olha essas manchinhas aqui, ó, isso aqui é do piso. Isso aqui sai o seguinte, ó, passou uma lixinha bem fina para tirar essas manchas aqui, ó. Isso aqui não é encardido, não, viu? Isso aqui é do piso, ó. Ele manchou, né, ó. Com uma lixinha bem fininha, você consegue tirar. Olha só. Aquele encardido que tá, eu tirei tudo, ó. Só ficou essas manchinhas aí, né, ó. Que é do piso, ó. Eu falei, uma lixinha, tira isso aí, ó. Chega bem fininha. Aí, ó. Limpinho. Mas, enfim, pessoal, gostar do vídeo, deixe bastante like. Pessoal, vou deixando o vídeo por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.